Música Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor De calor Minhas mãos Eram tão pequenininhas Meus pezinhos Inseguros ainda Mas no peito Meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver Do existir Outra vez Acontecer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus Eu quero crescer Pois Ele que me fez Nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus Com Deus Sim Eu quero crescer Pois Ele que me fez Nascer As crianças Ocupam um lugar Muito especial Muito especial Muito especial No coração do Mãe Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Milagre da criação Com Deus Sim Eu quero crescer Pois Ele que me fez Nascer Eu sou o milagre Milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Eu sou o milagre da vida